E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, sumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis. E deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Então toma uma rajada de trap na cara. Ele, mano, u, ei, ou, 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 ei, mano, u, é matar ele, mano. Deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista. É matar ele, mas calma família, eu sou assassino frio e calculista. Eu tenho a barriga, eu te mato, ei, mano, você não se liga. Claro que você faz o que eu não sei fazer, mano, é desencaixar a batida. Aí, mano, nessa cê sumiu, você falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil. Eu nem preciso de muito pra te matar, mano, cê sabe como é. Eu tô quebrando você porque nesse freestyle pra mim você paga de zé. Mano, olha só quem você fala, esse bagulho, mano, você que só brisa. Beat que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara porque eu nasci com esquiva. Tô te quebrando agora, você pensa só que cê não consegue, mano, você sabe que cê tem marola. Mano, no beat trap você é aluno, cê não sabe, cê tá de marola. Fala, porra, me chama de professor porque cê é beat trap e eu sou só escola. Ei, quero ver matar ele. Ei, 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 ei. Quer ver o Matuê, só que agora ele não veio. Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio. Olha quem já tá bacana falando agora, eu sigo na farsa. Vou mandando com o pessoal, falando umas merda, mandando as dancinhas sem graça. Uau, olha só, malucão. Vou falar pra você. Falar nada com nada, nada com nada, é sem proceder. Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia. Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia. Fala excelente, tio. Fala, vou no improvisado. Que eu saiba o programa do Fostão pra dançarina é do outro lado. Olha que agora é bacana. Então você se acostuma. Aprendi a rimar no trap, vou falar pra você que trap não é porra nenhuma. Eu não mexava, eu não mexava. Vai, vai, ai. Ai, 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 ai. Ah mano, que que é isso bro? Tá chateado né? Esse cara chateado, o Jay Aluque te matou Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow Mano, não tem service, se você não sabe a dança, então gigue Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing Traz, balançando minha lenda, dessa que você perdeu Cocô, chupar, bailarina, você ruim no trap, é o louco meu Fica maluco e segue mano, dame como é que eu vou te quebrar Vou tá fraco na batalha mano, agora você não vai ficar Eu sou Refel, mano cê sabe na improvisada Eu vou fazer aqui uns trocadilhos e vou dizer que eu sei mandar uma improvisada Ei, mano cê sabe como é que eu chego aqui na parada Eu sou Refel, rimo pastel com água e digo que é intercalada Não sabe nada Era fraco Aplausos Sôto, doc, doc, doc Toudry mano ó Ó, aí, doc Toudry, mece que eu te matei Eu sou doc Toudry ó, teu essência lá ta NWA Segura, quando cê sabe que eu já te passei Cê toma coco se 60 vina NVA 60 que cê quebra mano, agora eu to no Free Sua tortura é uma piada, vão ter me matou de rir Otário, 70 só que não vai te seguir Por isso que eu chego aqui pra te matar do Free Cê fala que cê vem com o pé na porta, seu sequela J.A. é gangueiragem, ele pula pela janela Tu pega, cê tá no vosso, você sabe isso Eu passo a tempo em cima e eu mantenho compromisso É pra eu fudrir, na moral Eu faço hip-hop com a alma e caixo qualquer instrumental Então cê sabe, mano, que aqui você não pare Encaixando no instrumental e minha espante na sua cara Tu pega, eu quero ver se cê aguenta isso Só pra te mostrar que boom rap também tem compromisso Pena, vai beligerinho, meu mano Tá ligado que agora você que não tá no free Você quer falar de rapidez, mas você sabe Cê se fode, eu tô cortando o Sonic Mano, cê não sabe como é que eu pego nesse bagulho Agora que eu tô te matando no free Com rapidez, passa aí por cima, relampando o McQueen Você tá levada, mano, e bolado, só que eu acabo contigo Você tenta, só que cê não consegue Porque cê não tem compromisso Mano, cê tenta comigo, só que sabe que é que você não caminha J.A. é relampando o McQueen Você se fudeu, cê tá de fusquinha Pena, só que cê não consegue, mano Tá entendendo como é que cê não erra Você vai perder pra mim, é esse flow brasileiro Batei na PR, pega Cê não consegue nada, mano Tá entendendo como eu tô te quebrando Você tenta fazer esse improvisado Só que você não consegue, meu mano Cê tem o Brian com beat trap Cê não tá no caminho Ele fala de parede Nessa fita cê sabe que assuma No final das contas, mano Cê sabe que você não vai arrumar porra nenhuma No final das contas, como eu disse Cê não arruma porra nenhuma Já que é parede, meu tu tá rimando No trap, eu já quebro a sua coluna Ei, cê quer quebrar minha coluna Só que eu percebi que a que cê não compara Uai, eu vou te dar put line Você é feio, eu vou arrumar sua cara Mano, cê não vai conseguir nada Tá entendendo como é que não vai ficar Mano, você tá em cima do muro Tá na hora de você se comparar Já que é parede, meu truta Cê sabe que cê fisca aqui na mesmice Parede tem viga, meu truta Eu vou te matar e só vai ser minha maior vigarice Sabe que agora eu vou te pressionar Sabe que raciocínio na mente, meu truta Agora na sua eu vou botar Ei, é vigarice, mano Só que cê tá entendendo nessa disciplina Fique vigarista, pega o pomo não Pega o pomo é melhor você pegar sua boa rima Tá entendendo como eu tô quebrando você aqui nessa batalha Ui, você fala que cê é vigarista Você é zeca, uruguinho, pica-pau e umas canalha Sabe que eu vou fazendo freestyle, meu truta Com certeza rimando comigo, você se fudeu Já que eu sou de gay, vigarista, truta Cê sabe que eu vou acelerar, mas me furo seu pneu Cê não entende, meu mano Sabe que no final das contas Cê sabe que agora você tá de prosa No final das contas você é todo fofinho Não toque em mim, a Penela é picharmosa Tá entendendo, a Pimano, o que é que você fala Você é fraco na moral Eu sou menor lá do Rio de Janeiro Felipe, times costa porque eu tô na moral Pra mim você é sequela Como cê fala que fura pneu Cê não pega eu descer na ladeira de magra Se inscreva no canal, ativa o sininho E deixa o like no vídeo, rapaziada Tamo junto, é nóis Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho Pega o microfone que agora é bom Sabe né, mano, que eu vou encaixando Sabe, tio, agora perante o tom Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar Barba descolorida Esse daqui é o foguinho, o trap star Oh, tá ligado? Verso que agora eu não sou insensato Esse é o foguinho, meu mano Que é viagem Pega na cobre e também no largato Ei, sabe né, mano Fazendo freestyle eu não desmereci Cê pega na cobre e também no largato Agora eu vou cobrar esse MC Ei, mano, tá ligado Eu fazendo freestyle Verso que agora é inovador Você tem bigode descolorido Enquanto nós é a favela bigode de cobrador Mata ele, Jaiô Jogamo pro alto, todo mundo Vamo lá Manda vibe Mano, uh, você falou de salada Nego, você é o fila da puta Mano, sabe como é que eu te ganho Com a minha palavra em ter salada de fruta Pega, mano, cê não sabe nada Uh, você vai morrendo quase Uh, não é foguinho Tô cuspindo fogo Eu sou o Sarisate Pega agora Manda essa bala Quero ver se você consegue isso Cê não consegue, Jaiá que te mata Porque Jaiá não brinca no compromisso Você falou que é cobrar e largato Mano, pra mim você é só moleque Cara, eu sou cobrar e largato Você não tem flow, então larga do drive Cara, ou Tô te quebrado menor Vai, hoje você mais só Uh, você me chama de tônus Bum, eu te reduzi a pó Ué, pega a levada Quero ver se isso aqui você tem Você não tem Eu te matei Pem, 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 pem Eu Tá, mano Uh, vai, vai Aê, mano, ó Aê, aê Mano, mano Que é o que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu Você falou de Shaku Sabe de Trap, DJI, é Tupac, Shaku Uh, pega a mão, você não tem de nada Uh, agora você tá perdendo É poderoso, catinga Você é bom Mais ou mais ou mais ou mais ou menos Mais ou mais ou mais ou menos Tá ligado, né, meu mano Que eu vou rimando Pera de sereno Você falou de Pikachu, meu mano Você tá ligado, meu mano Fazendo freestyle Cê sabe nessa fita eu sou liquitude Cê não tá pegando Não tô pegando Tá ligado que eu já tô no quase Não tô pegando Infelizmente acho que cê também não pegou a bootline Como na cara Mano, não sabe Ué, mano, cê sabe que aqui cê não fio Uh, cala sua boca, mano Agora eu tô invocando o Cristo Mano, agora eu vou falar pra tu Tá aqui, é a punchline Hum, enfia no seu cu Ei É punchline, só que o verso não convém Você falou de anime, não é punchline, mano Porque eu sou um punchman Uh, enfia no seu cu Nessa aqui você perdeu Joga pra cá, Jaiá tá pulando Eu não gosto disso, enfia no seu Caramba, eu tô quebrando, meu mano Vai, vai, cê não pode Uh, Jaiá que tá te quebrando Nesse freestyle Você toma essa cópia Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado de coração a todos Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimasulo HD aqui